Alô, doutor Miles. Alô, doutor, é o Chab. Puxa, Chab, Chalios, você deve estar brincando. Escuta, eu tô falando muito sério, doutor. Aqueles desgraçados da tria de arrancar o meu coração e colocar uma dessas coisas artificiais no lugar. Você tem um coração artificial? Eu não acredito. Você tá achando esse engraçado, né? Não, 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 mas tem que admitir que você é meio bizarro. Olha aí, vai com calma, doutor. Olha, você não tem muito tempo se tiver um coração artificial. Eles são projetados pra durar só alguns dias, pra esperar um transplante. Não faça nada desgastante, hein? Tá, tudo bem, eu entendi. E o que eu devo fazer agora? Temos que colocar um coração verdadeiro em você, de preferência o seu. Tô nessa. Tá, está nessa. Aí, doutor, presta atenção no que eu tô falando. Não, eu sinto muito, eu desculpe. O coração tem um cinto com bateria? Tem. Quantas luzes estão acentas? Uma. Troca, acho que é melhor do que nenhuma. Escuta, o que colocaram em você foi um coração Avicor totalmente artificial. Avicor, sistema de coração artificial. Tem uma bateria interna que funciona quando a externa acaba. É como uma energia reserva. Quando acabar a bateria externa, tem reserva para uma hora apenas. A bateria interna carrega sem fio através do sistema de transferência transcutâneo de energia. Duas bobinas, tem uma interna e outra externa que transmitem a força magnética através da pele, sem precisar perfurá-la. A bobina externa recebe energia e envia para o núcleo interno. Isso está fazendo algum sentido para você, Cheve? Está falando grego, doutor. Grego. Tem que carregar seu corpo com energia para o coração continuar batendo. Tá, entendido. Ô, Cheve. O que é? Eu estou pasmo que ainda esteja vivo. Tá, depois eu te ligo, doutor. Não esquece de ligar para mim, hein? Droga! Aí, amigo, tudo bem? É um belo carro, hein? Será que vocês sabem onde é o Clube Social Cypress? Não, eu nem quero saber. Por que você não vai me pegar, hein, cara? Não me provoca, seu otário. Eu só estou querendo saber qual é o caminho. Ah! 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 Não, não. Você está bem, meu velho? Eu estou ótimo. Melhor impossível. Foi o melhor dia da minha vida. Será que vocês podem me dizer onde é o clube social Cyprus? É perto daqui. Pegue a hora de uns dois quilômetros e você chega lá, tá bom? Legal. Pode carregar a minha bateria? É aqui em mim. Clube Social Cyprus E aí, menudo, onde é que é o clube social? Onde está o clube social? Boa noite para você, Branquelo. Isso aqui é um clube social. Ei, você é o Johnny Vang? Não. Não! 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 Ah! Sai! Ah! Ah! Não vai rolar sexo oral pra você, otário! Vai se ferrar, idiota! Sua bicha, pinto pequeno, desprovido! Toma! Vai se ferrar, meu porção! Baleia! As picas tão olhando o quê? Cai fora, vagabra! Vai se ferrar! Meu amigo Kevin Costner vai te dar uma surra! O quê? Cadê o Johnny Vang? Vem cá, tá querendo morrer, ô palhação? Você que pediu! Vou acabar com a tua raça! Expressão errada. Não vai me fazer nada, não! Gostou, idiota? Nada de pegação comigo hoje, tá? Lá se vai o meu carro! O que que tem? Eu sou limpinha, que nem um bebê! Ei, o que que é? Tá brincando comigo, é? Prefiro transar com um liquidificador. Quer fazer neném? Faz neném comigo! Ei! Eu sei onde o Johnny Vang vai! Você precisa de mim, como o Whitney Houston, gato! Johnny Vang? É. Onde? Amigo! Pra que fez a pressa? Me espera! Sai logo desse carro! Arruma um carro pra você! Traga! É isso! Saco! Você tá indo rápido demais comigo! Qual direção? Vai com calma, tá legal? Qual direção? Você salvou a minha vida! Me resgatou! Eu te devo essa! Oh! Nem perguntou meu nome! Meu nome é Rila! Cala essa boca! Dá um tempo! Dá um tempo! Dá um tempo!